Ela é doutora em biologia funcional e molecular, com pós-doutorado em genética molecular pela Universidade Estadual de Campinas e especialização em gestão de projetos de inovação. Além de sua carreira como pesquisadora nas áreas de biologia molecular e enzimologia, trabalhou em empresas do setor biotecnológico e tem 20 anos de experiência. Atualmente é coordenadora de vendas da Oxitec. Eu vou começar a partir agora com a doutora Luciana Medeiros, está com a gente ao vivo por videochamada. Só não me confia em qual cidade de São Paulo, doutora Luciana, seja muito bem-vinda a Macapá, ao programa Ponto de Encontro e à Rádio Diário FM, tudo bem? Muito obrigada, Kleber, obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada aos ouvintes. Estamos em Campinas, no interior de São Paulo. Campinas, onde eu já passei um perrengue daqueles com frio, viu? Olhava no termômetro, eu vi 12, 12 dá pra encarar, 12 não, eu acho que era dos 13 pra 14 aí, mas o quarto estava tão gelado, passei um mau perrengue. Campinas tem isso também, né? Faz um friozinho bom, hein? Tem, e você sabe que a gente está no interior de São Paulo, né? Então aqui, às vezes, está muito calor também. É, tem isso. Bom, doutora Luciana, fala pra gente que novidade é essa sobre a solução, chama a Aedes do Bem, é? Como é que funciona? É isso mesmo. O Aedes do Bem é uma tecnologia, é uma solução biotecnológica desenvolvida pela UTIPEG. Isso foi criado na Universidade de Oxford há 20 anos, né? A característica autolimitante de cada mosquito bem lenta. E por que que ele é do bem, né? Quando as caixas que contêm os ovos do Aedes do Bem, que são instaladas nas áreas de tratamento, elas são ativadas com água, os ovos eclodem, viram larvas, e viram adultos depois de 15 dias da ativação. Esses adultos são apenas machos. Eles não picam, não fazem mal nenhum para a saúde humana, para a saúde animal e nem para os recursos naturais. Quando esses machos saem de dentro das caixas, eles procuram pela sua própria natureza, né? Eles procuram as fêmeas do ambiente e cruzam com essas fêmeas. O interessante chega aí, porque o macho, depois de cruzar com a fêmea, ela só vai originar nove machos. Então, desse cruzamento com o Aedes do Bem, a fêmea não vai produzir novas fêmeas que transmitem doenças dessas e que vão fazer com que a população de Aedes aegypti das áreas sejam diminuídas depois de um tempo de tratamento. Então, é uma maneira única e muito eficiente de conseguir fazer o controle do Aedes aegypti. É muito preocupante, né? É, se fossem seres humanos, tem países que têm as políticas de controle populacional, né? Guardadas as devidas proporções, essa solução se propõe exatamente a fazer isso. Exatamente. A gente está falando do controle populacional de uma praga que é invasora no Brasil. Ela não é nem ativa, né? Do Brasil, ela veio lá da África. Então, assim, ela se estabeleceu mais ou menos na década de 80 e a gente nunca mais conseguiu erradicar. Então, esses programas do governo federal, hoje em dia, falam do programa nacional de controle da Aedes aegypti fala mais de erradicação porque, simplesmente, depois que esse mosquito chegou, ele se adaptou tão bem às condições do nosso país, da nossa região e vem cada vez mais ficando resistente e alcançando, assim, locais em que ele não tinha chegado antes. Por exemplo, se a gente já conhece os dados da Organização Pan-Americana de Saúde, a gente, no ano passado, em 2023, teve um registro de mais de mil casos de dengue nos Estados Unidos. Então, é um mosquito que tem se adaptado até em regiões mais frias, até em regiões com menos chuvas e isso tem superado cada vez mais preocupante o resultado desses índices que a gente tem vindo aí na mídia. Muito bem. Queria também registrar nosso agradecimento à nossa colega, a jornalista Manu Vergamini, que franqueou todo o apoio para garantir que a senhora pudesse estar aqui hoje falando para a Amazônia, falando para o Brasil, falando para o mundo, as inúmeras possibilidades que a internet nos dá com a live que é compartilhada aqui pelo Facebook, pelo YouTube e para quem está ligado aqui na frequência 90.9, na Diário FM. Esse conteúdo, pessoal, do Oxitec, saiu simplesmente ontem no maior telejornal do Brasil, que foi o Jornal Nacional, e agora, numa deferência muito especial, o trabalho que é feito pelo jornalismo aqui na Amazônia, está sendo compartilhado aqui na rádio de maior audiência no estado do Amapá. Por isso, de antemão, já o nosso agradecimento por poder estar com a gente. E a senhora falando dessa solução, que discorreu aí de uma maneira tão didática, tão elucidativa, falou fácil, que a gente ficava, bom, até então, o poder público, a recomendação era usar mosquiteiros, jogar a aguinha fora ali e tal, e de repente aparece uma solução, uma contribuição da ciência, e nunca se precisou tanto da ciência, né, doutora Luciana? Exatamente, assim, eu, com toda a informação que eu tive, né, da área acadêmica, é um prazer aqui estar trazendo notícias para vocês e para os ouvintes, sobre uma iniciativa de ciência, de pura ciência, que saiu de dentro da universidade para ver alguma realidade e um benefício para a comunidade. Então, eu acho que esse grande sonho de qualquer cientista é poder ter uma ideia que vire uma solução como essa, né, de nazer, no fim, ali, salvar vidas, né, que é um grande propósito da Ocidente. Muito bem, ó, e como é que as pessoas, né, hoje a temática do programa é a temática da terça-feira, a gente reserva para falar de política, esse programa, ele está acessível, uma facilidade para o Amapá, Amapá, em que pede-se um estado grande, mas nós só temos 16 municípios, 16 sedes, né, de aglomerados urbanos, né, como é que uma prefeitura, né, como é que um órgão do estado pode acessar essa tecnologia, qual é o caminho para chegar na Ocitec? Olha, Kleber, nós temos uma rede de distribuidores ao longo do Brasil, então nós temos, por exemplo, caixas do bem, lá em Manaus, que não está tão longe aí de vocês, né, apesar da nossa fábrica, está aqui no estado de São Paulo, a gente tem doiapó, que é a estuíza, isso vem sendo instalado, então são vários distribuidores que já têm a capacidade de fazer a compra e revenda do produto da Ocitec e fazer a operacionalização no caso, então, por exemplo, a gente tem duas versões desse produto que eu contei para vocês, uma é a versão que a gente coloca para as prefeituras, que ela tem uma dose maior, que ela vai ter um alcance de áreas maiores, então é um tratamento mais amplo, né, e tem a caixa mini, que compõe uma caixa desenhada para ambientes menores, então libera menos mosquitos e ela vem de depurso pela internet. Então, assim, se a prefeitura optar em fazer o tratamento das vias públicas de uma maneira massiva, ele pode adotar a versão próxima e adquirir através de um distribuidor local ali na região norte. No caso, se for uma residência, se você que está ouvindo aí gostaria de ter muito mais bem no seu hospital e se sentir protegido por inovação, de uma maneira limpa e eficaz, vocês entram no site que lá você consegue comprar e a caixa vai ter um troque na sua casa. E qual é o custo, hein, isso para, vamos lá, pessoa física com pessoa jurídica, né? Atacada e varejo. É, olha, os dois custos, exato, os dois custos são um pouco diferentes, né? No site, a gente tem várias campanhas, descontos, Black Drive e tudo mais, agora, a cada caixinha sai por 119 reais. Ela dura 28 dias, né? No caso de prefeituras, acaba tendo uma estratégia diferente de colocação do produto. Então, o preço muda um pouco e cada distribuidor aplica um preço diferente. Então, ele vai ter a operação dele para todas as taxas, ele tem, às vezes, a operação fiscal do escravo. Então, cada distribuidor tem um preço de um valor diferente para a caixa prova. Muito bem. É, só reforça, então, para a gente o site, né? A rede social, o canal de interação da Oxitec. Olha, quem quiser acessar pelo Instagram é a Edis do Bem e o nosso site onde conta toda sobre a tecnologia onde você quiser entrar e entender do que se trata o Edis do Bem ou a tecnologia do bem é www.oxitec.com e lá vai ter o diretor do e-commerce que é a Edis do Bem muito bom quanto bem. Muito bem. Conversamos com a doutora Luciana Medeiros. Ela é bióloga, doutora em biologia funcional e molecular. Aliás, só esses seus títulos acadêmicos aqui já renderiam uma outra entrevista aqui que a gente vai ver se a gente agenda com a sua assessoria aí. E, aliás, meu correio de pergunta, a senhora já esteve aqui no Amapá, já esteve em Macapá alguma vez na vida ou não? Ah, só agora com você online. Virtualmente. Então fica aqui o convite, nós temos aí o mundo de audiência aí, nossos parceiros aí, quem sabe o Sebrae tem um projeto muito bonito que a gente apoia muito aqui que é o Sebrae delas. É uma pegada de empreendedorismo, empoderamento feminino. Quem sabe não convida a doutora Luciana para vir palestrar aqui para as meninas empreendedoras do Amapá. Tá bom? Fica aqui a nossa dica. Muito bom, muito obrigada. Agradeço pelo carinho, porque o jeito de tratar e entender a situação não só do nosso Brasil e trazer para os ouvintes, mas os convidados. Muito obrigada, Kleber. E, com certeza, irei com o maior prazer, eu acho que inspirar pessoas quando a gente consegue alguma coisa na nossa carreira, eu acho que é um dos meus maiores motivos de nível. Ah, sem dúvida. Não, não morrem, vamos dizer assim. A gente também tem um trabalho aqui, eu falei dessa pegada de uma agenda altruísta, de uma agenda positiva, do Amapá que dá certo, não é? Do empreendedorismo e também do turismo. A gente é aqui vocacionado para falar das coisas boas, para divulgar o turismo do Amapá e a gente tem um turismo com... A gente está tentando se consolidar como destino turístico. As nossas atrações são todas no Superlativa, viu? É o maior rio do mundo em volume de água e extensão, é um endereço único no planeta, no meio do mundo aqui, na esquina do rio mais belo com a linha do Equador, diz o nosso poeta. Inclusive, lá no meio do mundo, na linha do Equador, uma dica aqui para a senhora, diz que lá em cima da linha do Equador, a gente pesa dois quilos a menos, viu? Vai ficar bacana as fotos que foram a senhora fizer lá. Nossa, eu preciso de logo, então, viu? A minha meta de 2024 vai ser mais fácil que eu deixei daí. Muito bem, doutora Luciana Medeiros, muito obrigado, um abraço aí a toda a sua equipe e seu staff. Eu que agradeço, Kleber, uma ótima tarde para todos. Muito bem, obrigado. E aí, tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso?